Só que aí acontecem outras questões, por ser em live e por ser da maneira que tem que ser. Por exemplo, os meus haters estavam perseguindo os meus alunos bons. E aí a Black Belt teve que parar de ser em live. Porque quanto mais famoso... Aí ó, uma hora eles iam conseguir, falei? Quanto mais famoso o meu aluno ficava jogando comigo, mais ele era perseguido. Então eu tenho 37 anos, eu vivo disso e eu consigo aguentar a pancada que é os hate. Mas vários alunos meus não aguentaram. Então teve alguns que se afastaram de mim por isso. Teve outros que eu falei pra eles parar de vir entrar na live. E aí chegou num ponto que eu tirei a Black Belt da live e a Black Belt totalmente off live. Então os meus melhores alunos você não vai ver aqui na live nunca. Eles podem entrar aqui pra eu jogar na Organization muito esporadicamente, mas eu não aconselho eles a fazer isso. Eles já passaram dessa fase aqui do game, tá ligado? De treinar o default com o random e tal. Eles já estão nos level máximo. Jogando entre a patotinha de amigo bom.